Que glória a Deus. Muitos homens morreram por uma causa, mas não puderam salvar minha alma. Muitos homens verteram sangue, mas tudo terminou logo num instante. Mas com Jesus é diferente, seu sangue continua quente. Quente para salvar, e amar, e amar, e perdoar. Muitos homens morreram por uma causa, mas não puderam salvar minha alma. Muitos homens verteram sangue, mas tudo terminou logo num instante. Mas com Jesus é diferente, seu sangue continua quente. Quem te para salvar, e amar, e amar, e perdoar. Agora sou feliz, pois encontrei o meu Senhor, que fez os céus e a terra, e todo este esplendor. Agora sou feliz, pois tenho em quem me afegar. O sangue de Jesus está quente, o sangue de Jesus, que fez os céus e a terra, e todo este esplendor. Agora sou feliz, pois tenho em quem me afegar. O sangue de Jesus está quente, o sangue de Jesus, que fez os céus e a terra, e todo este esplendor. Aleluia!